O bonitão que estava usando a tornozeleira eletrônica, meu amigo, que devia estar em casa em determinada hora, estava passeando por aí, né? E isso é contra as regras do monitoramento. A polícia penal vinha monitorando essa atitude dele e não deu outra. Acabou prendendo o cidadão que devia estar em casa na hora, mas estava passeando por aí. Ricardo da Silva Romão, 34 anos, morador do bairro Dom Jaime Câmara. É preso de justiça em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica. Condenado por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, furto. Estava hoje à tarde transitando pelo bairro Dom Jaime Câmara, onde mora, quando foi abordado pela polícia militar. É que os policiais já sabiam que havia um mandado de prisão contra ele. Mandado esse expedido pela vara de execução penal aqui de Mossoró. É que o Ricardo, ele descumpriu algumas regras do sistema de monitoramento. Como, por exemplo, não está em casa na hora que é determinada pelo sistema de monitoramento. Estava chegando em casa fora da hora. Por isso, a doutora Cíntia Sibeli tomou conhecimento e decretou a prisão imediata do Ricardo. Após ser preso hoje à tarde, ele foi trazido aqui para a delegacia de plantão. Depois dos procedimentos lavrados pelo delegado Valtair Camilo de Paiva, foi encaminhado ao ITEP, se submeteu a exame de corpo de delito e, em seguida, foi apresentado ao diretor da penitenciária agrícola, Mário Negócio. Ele vai ficar uns dias no regime fechado até que a justiça tome uma nova decisão. O Ricardo não soube aproveitar essa chance que a justiça lhe deu de ficar em casa, cumprindo pena e sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele agora vai torcer para que a juíza adote uma nova medida e conceda novamente a sua liberdade condicional.